A pergunta que a gente infelizmente teve que interromper o secretário foi a questão de onde saiu a vontade, de onde surgiu a vontade e o amigo estava dizendo que a família política, a vontade de fazer, pode prosseguir. Isso mesmo Alain, a gente tem uma história e aí passamos por momentos difíceis no Cabo Santo Agostinho, que não vale a pena citar aqui. Isso nos estimulou bastante, alguns amigos no passado tinham me chamado para ser candidato a vereador, me filiei uma certa vez e aí a gente dialogava sempre, inclusive com o ex-prefeito que o Cabo teve também. Já cheguei a participar de reuniões, eu acho que a política boa é aquela que a gente discuta e leva ideias para a gente trocar com as pessoas. Onde tem o diálogo, né? Claro. A gente acredita. A gente foi aparecendo, sempre fui amigo de Queco, a gente se ajudava bastante, inclusive nas campanhas anteriores dele como vereador, os amigos ajudaram, inclusive eu participei também e contribuí naquele momento. Sempre acreditei em Queco e com isso a gente ajudava não só o Eduardo, mas vários amigos. E aí o tempo foi passando e criamos um movimento que ainda está vivo e muito vivo no Cabo Santo Agostinho. Ele está... Esse movimento aí, ela vai fazer a pergunta agora, né? A hashtag, o Cabo merece respeito, inclusive ainda tem um boné em casa, tem uma camisa que o próprio Eduardo me deu. Eu entrei na fila na frente da oficina de Mariscão, a gente entrou na fila e pegou lá. Mas é isso aí, Eduardo. Criamos esse movimento, Marcílio, e foi muito aceito na cidade diante do cenário político naquela época. E aí a gente até quis passar para Queco, ele não aceitou. E amigos empresários, pessoas comuns ali do bairro de Pontos Carvalhos, isso foi avançando para o Cabo, para a pontezinha, isso passou até as fronteiras da cidade. Tem uma hashtag colocada lá na frente da Vitarela, e aí fui processado por isso. Eu fui processado, me processaram, respondi processo, através do ex-deputado Everaldo Cabral, claro que usaram o nome dele, né? Ele representava um partido, para que eu tirasse as pichações. Não, era pichação, tá pessoal? Eduardo, Eduardo pichador. É, nunca fui conhecido como pichador, a gente criou um movimento popular, o povo criou, e a gente só deu mais um gás, e aí pediram para a gente repintar, e a justiça nos deu razão. Deixamos todos os postos pintados, parede, muro, camisas, bonés, vendemos muitos bonés e camisas. Você ainda foi feliz que ganhou, você ganhou. Ganhei, o meu foi ganhado, tá em casa, tá guardado. Isso mesmo. E aí, tem gente de um boné bem feito, uma camisa bem feita, uma malha boa, e a gente, para dar aos outros, a gente tem que dar o que é bom. Verdade, verdade. O que é ruim, a gente descarta. A gente deixa para a gente mesmo, mas para dar aos outros, a gente tem que dar o que é bom. Verdade. Então, eu levo isso, e aí o movimento cresceu, as pessoas pediram, eu tinha já um bom alinhamento com Armando Monteiro, e aí houve pedidos, eu ganhei o PTB para ser presidente no Cabo, a gente lapidou o partido que estava meio bagunçado, pagamos os débitos, e aí, meu amigo, a tendência foi a gente ir para a candidatura, fui chamado para serviço de Elias Gomes, a gente participou de reuniões, conversei com Elias no Barra Mares seis vezes, mas lá em Armando a gente sentou, e dali não concluiu a questão da vice, e aí seguimos com o objetivo, claro, fazendo matemática, porque se tem uma coisa que a gente tem que fazer é organizado. Eu aprendi, eu cheguei, sou novo na política, mas a gente tem que usar estratégias, meu amigo Marcílio, que você fica caladinho aí, mas pode falar e me atrapalhar quando quiser, viu? Estou aqui para a gente, estou falando um pouco da nossa história, mas aí a gente chegou um momento que olhando a matemática dos números, a gente tinha que fazer uma unidade, porque senão a coisa ia ficar meio... Mas uma pergunta, Eduardo, eu lembro que teve uma conversa, onde no momento juntaram os candidatos que estavam ali encabeçando chapas majoritárias. De oposição? Isso, e eu lembro que no tempo a conversa foi que o próprio Elias Gomes teve a iniciativa de chamar, foi isso mesmo? Surgiu de outra, foi do grupo? Não. Porque até então onde eu sei, o Elias Gomes, ele foi o tipo, como é que eu posso dizer, o pioneiro, não sei se a palavra correta é essa, em chamar os cabeças das chapas, das frentes que tinham sido formadas naquele instante, naquele momento? Não, não foi. Sendo bem sincero, não foi. A gente chegou à conclusão, através de pesquisas que a gente tinha, fizemos uma pesquisa, eu, Ezequiel, Vado e Arimatea, uma pesquisa em comum entre a gente, inclusive dividimos o valor, e ali chegamos no consenso de indicar o vice, que seria para apoiar o futuro candidato a prefeito de uma unidade. Elias não fazia parte, ele não quis ser inserido, ele queria ser o candidato no momento e queria o apoio de todos. E aí fizemos, identificamos que Arimatea, naquele momento, era o melhor vice, com isso a gente fez o acordo e foi cumprido, Arimatea se tornou o vice de Queco. Mas, questões partidárias, eu não pude abraçar naquele momento a campanha de Queco, e eu entendo, Armando, que é meu líder político no Estado, tenho respeito a isso, a gente teve outras conversas com Elias Gomes, mas o intuito sempre foi juntar em quem estivesse melhor na pesquisa. Naquela época variava entre Queco e Elias, Queco com 13, 14, Elias com 12, 11, sempre num empate técnico. E aí a gente vinha logo, resende o antigo aí, delegado da cidade também pontuava bem, mas a gente só tinha diálogo entre nós mesmos, porque queríamos fazer uma unidade, porque a gente via que só se ganhava eleição se unisse as forças. E aí surgiu aí as candidaturas, eu não pude fazer a unidade no início, a gente conversava com Elias, eu pedia, se for pra juntar, vamos juntar com Queco. E aí ele queria que a junção fosse com ele. E aí ficou esse dito pelo não dito, e no final nos resolvemos. Uma certa tarde eu tava até na borracharia de Everton, Beveto, amigo meu, e Cachaça, recebi uma ligação de Elias perguntando, se tudo aquilo que a gente tinha conversado ia ser cumprido com o Queco. E aí eu disse, tenho certeza que vai Elias. Ele disse, tá certo. E nessa noite ele tomou a decisão de convidar Queco até o Paiva, foram pra o Paiva, acertaram a unidade, e aí Elias foi, e logo em seguida, após dez dias que a gente tinha que esperar aquele momento, a gente juntou todo mundo, e foi isso que deu os resultados positivos. Eu quero aqui mandar um abraço aqui, o nosso amigo João Paulo, que tá aqui, mandando um abraço pro secretário Eduardo, o amigo Alain, meu irmão, cita-se abraçado, fique à vontade, não só você, mas todos que estão aí ao vivo, que estão aí ao vivo, possam estar fazendo a sua pergunta, que sim, com certeza, vamos estar fazendo aqui, passando aqui pro secretário Eduardo. Tô sentindo meu amigo Macílio, um pouco calado. A gente tá aqui, aprendendo aqui como foi feito aquele processo, que hoje, se resultou na vitória do prefeito, onde a gente viu que se, eu acredito, se não houvesse a unidade, né Cajueiro, quem seria o prefeito? Se não houvesse essa junção. O prefeito seria Lula Cabral. Se não houvesse a unidade dessas candidaturas, de acordo com todas as pesquisas que tínhamos, o prefeito seria Lula Cabral. Continuaria no poder, porque tava muito pulverizado os votos, e aí iríamos beneficiar, ele ia pra reeleição e ganharia. Chegou o próximo, né? No finalzinho ele deu um gás ali, fez alguma coisa pra aparecer no cenário e conseguiu, né? É, foi muito importante a nossa junção, a gente levou uma estrutura muito positiva pra campanha, você até sabe disso, né? É, inclusive, inclusive eu acredito mesmo que o gás final ali foi o que contou, porque aos 45 minutos, eu sempre digo que é uma partida de futebol, né? Ali, primeiro tempo, os 45, nos outros 45, quando o time chegou, o Elia chegou, mas eu acredito que depois daqueles 10 dias, quando o Cajueiro chegou ali, e acho que a campanha de queco foi onde eu vi, crescer, e disse, pronto, o que que é o prefeito? Inclusive a gente se encontrou na Rua do Polo, ali com o Cajueiro, e eu até disse assim, Cajueiro, vamos embora fazer a sua campanha pra deputado. Aí Cajueiro chegou e disse, rapaz, a gente tá comemorando a vitória do prefeito. Mas foi justamente ali que a gente viu que Cajueiro já teria um nome, já teria um potencial pra ser algo importante na cidade do Capo que ele já vinha buscando. É isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu fico feliz com isso. E tenho certeza que a população também, tá? Com certeza. A gente vê, a gente vê nas ruas, a gente que sempre tá nas rodas de política da cidade, conversando, porque pra ser sério, eu nunca vi uma cidade mais politizada do que o Capo de Santo Agostinho. Onde você chega, se é num posto, se é no shopping, se é nas residências, enfim, em todo canto que você chega, sempre vai ter ali algumas pessoas unidas ali, reunidas, falando de política, falando de algumas possíveis chapas, de alguns possíveis candidatos, de eleições passadas. Então, o Capo de Santo Agostinho é uma cidade que é política ao extremo. e isso é bom. A gente vê as pessoas cada dia que passa se interessando mais pela política, isso é bom. A gente, eu vejo, a gente quanto cidadão, eu sempre falo que a gente tem que contribuir pra política, porque tudo passa pela política, e se a gente acaba não fazendo nada, fica difícil até de reclamar depois. Inclusive, pegando o gancho aí, já que eu tinha falado, que a gente tinha já escolhido um grupo lá, eu encontrei um amigo, Tony Nova Era, um pessoal, meu irmão, a galera gosta de política, e a gente disse, Cajueiro, se naquele momento, ele hoje, acredito que ele tivesse encarado de frente, ele seria o deputado do Cabo. Aí a pergunta, né, Cajueiro, por que não veio o candidato a deputado? Olha, o partido a gente tinha, que era o PSDB, o partido da governadora, a gente tinha o convite da governadora, de Armando Monteiro, a quem eu respeito muito também, mas eu preferi dar uma pausa naquele momento. Tinha, inclusive, o deputado federal Felipe Carreiras, que tinha pedido pra gente dobrar junto, no Cabo Santo Agostinho, e, com possibilidades reais de ir pra uma disputa muito boa e importante naquele momento. Mas, por questões de alinhamento com a gestão, eu preferi abortar naquele momento a candidatura e seguir aí o alinhamento com o prefeito. Confesso que não fiquei muito feliz porque já existia entre a gente alguns diálogos, algumas conversas, alguns acordos, que eu sou um cara que eu gosto daquilo que eu combino e eu honrar. Quem me conhece sabe, se eu abrir minha boca pra prometer a alguém, eu irei fazer o possível e o impossível pra se concretizar. Mas, houve alguns detalhes, eu entendi e segui e apoiei o candidato do prefeito e a política é assim, ela muda de um dia pro outro. É feita uma nuvem, uma tempestade que surge um trovão, um raio que infelizmente desagrada uns pra agradar outros. Mas, nada melhor que um dia após o outro. Vamos pra frente. Eu acredito que a política ela se faz ouvindo e tudo na política ela tem seu tempo. Eduardo, eu acredito que hoje você como secretário pode estar aí quem sabe até se preparando pra algo futuro porque a gente sabe que a política ela muda constantemente como você falou eu já tô na política há um certo tempo quando eu falo tô na política envolvido na política há um certo tempo e já presenciamos diversas situações e acredito que a hora do amigo vai chegar se não é hoje amanhã e como tem que ser. Mas, Eduardo assim, é uma pergunta meio que é uma pergunta que já vai com a resposta que já vem com a resposta porque é óbvia mas a gente gostaria de saber do amigo com mais detalhes como foi a escolha da secretária que você hoje é o secretário se teve alguma se teve algum pré-acordo se realmente foi por capacidade acredito eu que tenha sido mas aí a gente surge essa essa curiosidade de saber realmente de fato se não, porque tu é empresário então toma aqui desenvolvimento tu enfim pode explicar um pouco pra gente aí como é que Olha, a gente a gente a política ela é uma discussão diária né de ideias de questionamentos eu sempre tive uma boa relação com o Queco e aí surgia algumas conversas algumas reuniões e a gente sempre é dialogou sobre possibilidades do que a gente poderia fazer se ele fosse o prefeito do que a gente poderia fazer se eu fosse o prefeito se de repente juntasse com qualquer outra pessoa como poderia ser com a Arimatea com outros atores da política claro que surgiu algumas conversas e alguns compromissos mas não teve nada previamente assim que eu posso dizer claro que foi pela capacidade a gente já é empresário a gente já geria eu já já tive três empresas que que nasceram no cabo que prestigiou o povo do cabo e ali se comentou em algumas rodas que a gente poderia de repente contribuir como secretário de desenvolvimento eu tenho acesso a vários empresários a várias empresas comerciantes isso nos deu o combustível para ocupar a pasta e aí diante disso teve várias outras conversas entre eu Queco Jefferson eles sabem disso mas isso são coisas que a gente pode deixar aí para um outro momento uma próxima oportunidade uma próxima prosa aqui no podcast que eu espero ser convidado sempre estarei sempre à disposição para que a gente possa dialogar e discutir aqui sim com certeza é como eu falei foi uma pergunta meia já com resposta porque a gente sabe que Eduardo Cajueiro tem já carrega o nome de uma empresa quando a gente se fala de Eduardo Cajueiro a gente lembra do Eduardo do Óleo que é popularmente conhecido também para quem não conhece Eduardo Cajueiro e Eduardo do Óleo são as mesmas pessoas a gente sabe que Eduardo é um cara de negócio é um cara que é empreendedor visionário e me admira muito esse teu lado porque assim pelo que a gente sabe você é um cara que veio de baixo é um cara que não tem não é um herdeiro porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas hoje a gente sabe algumas pessoas bem sucedidas hoje foi por conta que o pai deixou a mãe deixou deixou herança enfim a gente sabe que Eduardo Cajueiro é um cara que eu não tive isso não Eduardo é um cara que realmente veio de baixo eu digo porque eu conheço sou de Pontos Cavalhos conheço o Eduardo como eu citei logo no começo no tempo que Eduardo na casa do Eduardo tinha um depósito a gente chegava lá era diversas grades de cerveja na frente e eu acredito Eduardo que eu já ouvi uma vez você falar que vendia frutapão da vizinha eu era meio traquino eu cheguei na vizinha disse vamos negociar o pé tava cheio de frutapão eu digo ó eu retiro a frutapão vende de vidro no meio pra você era uma senhora e aí a gente pegou e levou pra feira no carro de mão e vendemos foi tudo a frutapão dela era boa ainda levei umas duas pra casa pra gente tomar café no outro dia que a coisa era meio feia naquela época não vou mentir aqui que é até feio mas frutapão manga picolé coxinha meu amigo só não fiz roubar o restante a gente fez mas eu acredito que tem que ser assim porque eu lembro quando eu mais de novo eu saí da casa do meu pai fui morar com a minha mãe e quando eu morava com o meu pai eu tinha uma vida boa meu pai empresário também enfim e tal e aí eu tinha escola particular tinha piscina na casa do meu pai e meus pijamas tudo tinha minha inicial e tal eu era bem sabe bem filho de papai só que aí eu não morava com a minha mãe eu era muito preso e fui morar e fui morar com a minha mãe e aí eu vi de fato como é que é a vida né e aí eu vi a dificuldade que a minha mãe tinha e acabei vivenciando aquela aquela dificuldade aí eu tive que me virar pra poder conseguir alguma coisa né e lavar jato lavar carro fui entregar gás de bicicleta e depois eu consegui quando eu completei 18 anos meu pai me deu a minha habilitação de presente e aí consegui ali um emprego de motorista e aí foi então eu eu tenho o Eduardo Cajueiro tipo um exemplo a seguir nessa questão porque eu acho que o sonho de todo todo pai de família todo trabalhador é a um dia chegar né num conforto ele chegar e dizer assim pô eu tenho uma empresa eu tenho uma transportadora de óleo cara entendeu então assim eu acho que é massa muito massa eu 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 às vezes faço a fase de algumas viagens num antigo emprego que eu tava e deparava diversas vezes com teus carros na rodovia na BR eu dizia ali lá vai um carro ali eu vi a BR e transporta de galera de Eduardo ali eu destransformo enfim mas é muito massa Eduardo essa gerando emprego né gerando emprego e assim eu acho muito massa assim me orgulha também de onde eu vim o que eu era e a gente poder conquistar ter conquistado o que conquistamos até esse espaço na política esse carinho que o povo tem com a gente não só comigo mas com as pessoas que trabalham comigo é muito gratificante porque a gente passa aquilo que a gente é pras pessoas que tá muito próxima então a tendência é se você é bom uma pessoa como Gabriel Balbino também se torna bom se ele já é bom ele vai ficar melhor ainda isso é o resultado do que a gente produz quem tá próximo da gente vai aprender o que a gente faz de bom ou de ruim então se a gente pratica coisas ruins a tendência é que todo o time seja ruim então a gente eu sempre tenho levado isso pra minha vida pra minha história política pra minha história empresarial a gente sempre tem que tá ter empatia com o outro fazer a coisa melhor possível da melhor forma pra que as pessoas possam também ter aquilo como exemplo e fazer da melhor forma atender da melhor maneira a gente tem uma equipe na secretaria que muito me orgulha e também tem na empresa uma equipe de motoristas de colaboradores que muito me orgulha e que tenho certeza que orgulha esse Brasilzão é uma engrenagem né Eduardo é uma engrenagem então assim Eduardo eu aproveitando o gancho e queria dizer sem demagogia alguma eu sempre falo isso quando a gente tá em algumas rodas de conversa que hoje você tá à frente de uma pasta de uma secretaria que há muito tempo a gente não via se falar da secretaria de desenvolvimento econômico era uma secretaria que mal se ouvia falar né porque vamos ser sinceros as secretarias que a gente mais se ouve falar é a secretaria de programas de serviços sociais é isso? sempre eu acredito que em todo município vai ser essa secretaria que vai se se destacar até também pela sua importância pela sua pelo seu serviço emprestado à população temos aí hoje uma Edna Gomes que cresceu politicamente através da secretaria que ela passou um bom tempo à frente mas a gente vê a diferença hoje quando se fala da secretaria de desenvolvimento econômico a gente vê realmente uma diferença muito grande antigamente você não pelo menos até onde a minha mente alcança você não se ouvia falar do secretário da pasta a gente não sabia quem era eu mesmo não sabia quem era o secretário de desenvolvimento econômico nas gestões passadas e hoje a gente vê isso muito forte Eduardo Cajueiro quero também aproveitar aqui te parabenizar que a gente vê o teu serviço teu trabalho em todo canto do cabo a gente atravessa a rodovia aqui a pé 60 a gente encontra o açaí a gente vai pro centro do cabo a gente encontra o econômico Arcomix a Madeira a Madeira a Amazon então assim a tua parceria a tua parceria junto com as empresas junto com a gestão municipal teu conhecimento a tua força de vontade de fazer o diferente eu acredito assim que pessoal sem demagogia nenhuma sem puxação de saco aqui é o que eu falo real porque assim a galera é acostumada a gente bater a gente criticar mas aí eu acredito que a política ela tem esse esse lado né uma via de mão dupla né a via que vai ela dá uma apertada mas a via que volta quando tem que dar os parabéns a gente aproveita e dou os parabéns a você porque é nítido a gente é nítido a gente reparar né a o tamanho o tamanho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje se tornou e você falar também a de turismo né cara você fez aquela questão é do passaporte né cara aquilo ali foi pô muito se você puder falar um pouco sobre o passaporte sobre as empresas fica à vontade aqui é o é aberto manda um abraço pro Roger Roger tá aqui mandando aqui fala por causa de ele que manda um abraço abraço meu amigo Roger Roger de pontezinha né isso gente do bem quero aproveitar o espaço rapidinho pra mandar um abraço pro nosso amigo Matoso secretário Rogério Lino nosso amigo Vitor Campos Tiago Márcia Carneiro um abraço minha amiga deixa eu ver mais quem tá aqui acompanhando a gente tem muita gente aqui mas vamos embora pode ir meu amigo Joel meu cabelereiro moral estúdio 336 Eduardo quando quiser dar um talento tá esse cara é fera primeiro Alan eu agradeço esse sentimento sei que é puro verdadeiro a gente vê nos olhos das pessoas sinceridade e eu vejo em você e você vê claro que em mim também tem um compromisso muito grande com a gestão de melhorar cada vez mais desenvolver a pasta de desenvolvimento econômico isso foi uma meta um desafio a mim estar secretário de uma pasta que eu posso dizer que é uma das maiores do município é uma pasta guarda-chuva onde tem mais 10 abaixo dela é desenvolvimento econômico é turismo é cultura é esporte é agricultura abastecimento estação cidadania GTEC CINE casa do empreendedor e artesanato então isso pra mim é uma carga de trabalho é a gente não tem ainda o superintendente da agricultura que talvez se torne uma secretaria que é muito importante se tornar a secretaria da agricultura a gente não tem ainda o superintendente de abastecimento mas a gente vem ali firme e forte trabalhando em cada área com um time pequeno mas organizando e dando resultados resultados que o povo merece que o povo precisa de gestores assim eu me orgulho disso eu posso dizer hoje é diante do cenário a gente é uma das pastas realmente que aparece mais que mais trabalha mas também que causa inveja que causa incomodou algumas pessoas e eu não quero do fundo do coração não quero incomodar ninguém eu simplesmente estou contribuindo com minha cidade dando resultados quem está ganhando é o povo são as pessoas ganhando emprego renda qualificação profissional isso é que é importante a gente viu aí vários cursos no Senai é e de graça sem custo para o município a gente conseguiu mil cursos no Senai 865 mais 150 e aí de empilhador e aí várias outras áreas isso me deixa feliz e tenho certeza que deixa feliz todos que fazem parte da secretaria então é assim que a gente vem fazendo essa política vem desenvolvendo nosso município perante a a rede empresarial do estado perante o PIB do estado em reuniões com empresários de grande porte como Gerson Lucena que é o dono da Rida Armazena que foi o dono da Vitarela também o Vasconcelos que é dono do Log Invest a Tupan que veio para o Costa Dourada a Destaque que é a distribuidora da Tupan o Madeira Madeira entre vários outros de grande porte foram mais de 80 empresas que chegou no cabo depois que iniciamos a gestão então isso é motivo de orgulho não só para mim mas para o prefeito da cidade também porque são entregas importantes com custo pequeno muitas vezes sem custo e a dedicação 24 horas para o povo para atender aquilo que a gente se propôs a fazer com ética dignidade respeito às pessoas e é isso que eu peço e que eu tenho o carinho das pessoas em relação a mim é agradecimento todos aqui mandando abraço parabéns pela forma de trabalhar que eu sou muito transparente eu não gosto de mentir enrolar ninguém mas também não gosto de ser enrolado não é isso então eu quero eu quero trabalhar um momento Eduardo para ti não sei se você vai lembrar acredito que não eu estava com eu não sabia tá eu estava com um carro com um amigo não vou citar o nome porque é chato e aí a gente estava ali em Pontos Cavalhos e não tinha acontecido ainda a união a junção e aí quando o rapaz o camarada do meu amigo viu o carro do Eduardo disse para 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 Eduardo Eduardo aí parou do teu lado assim Eduardo Eduardo tu baixou o vídeo opa meu amigo tudo bom aí ele disse assim Eduardo meu amigo é que mais tarde a gente está indo no congresso da igreja e tal não sei o que e aí tinha como o futuro prefeito nos ajudar com a gasolina Eduardo eu não dou dinheiro a ninguém não pai eu não compro voto de ninguém não se você quiser é uma força mas na frente a gente vê como vai mais comprar voto ele chega ele ficou por fora assim cara esse cara é diferenciado entendeu então assim quando a gente ficou sabendo da junção e da secretaria disse pô esse cara vai fazer a diferença e vem fazendo e volta a repetir sem demagogia nenhuma né é o cara que realmente sabe o que está fazendo mas esse episódio eu não esqueço eu sou um cara que eu eu gosto e eu gravo os pequenos detalhes mas isso aí ficou porque ajudar ajudamos qualquer um você ser ser um cara que faz gestos isso é normal mas para aproveitadores que muitas vezes em época de política quer se aproveitar quer usar de má fé ver que você tem faz bondade isso é feio eu queria poder acabar com o assistencialismo do cabo eu queria poder ver o cabo dar 10 20 cestas básicas só eu não me orgulho tenho certeza que a gestão não se orgulha em dar 3 mil cestas básicas 2 mil e 500 tem algum problema para acontecer isso então a gente tem que ver qual é o problema e sanar porque o ideal era que a gente não desse uma a gente tivesse aqui restaurantes populares centros de qualificação profissional diversas outras coisas que tem municípios vizinhos que a gente pudesse copiar mas infelizmente a gente tem uma cidade que herdamos os problemas não é fácil mudar em 2 1 ano é difícil muito difícil é que é mais um pouco de tempo claro requer a população a gente sabe que está acostumado a rejeitar a gestão quando não atende alguns pedidos específicos mas também não entende que a coisa não acontece da noite para o dia a gente pegou uma cidade de mais de 20 anos de uma cultura totalmente diferente mas o secretário que pode fazer que vem fazendo a gente está fazendo a diferença uma gestão que vem tratando as pessoas de forma humanizada conversando dialogando mostrando o que a gente pode fazer e assim humildade é tudo gratidão é tudo lealdade é tudo honestidade é tudo meu amigo e eu tenho tudo isso e vou levar para o resto da minha vida esse modelo e é assim que eu quero tratar as pessoas claro que a gente tem momentos que a gente tem um estresse uma coisa ou outra isso é normal na vida de qualquer um faz parte mas aproveitador comigo também não esse caso ele foi muito hilário aproveitando também e parabenizar o secretário pelo carnaval do cabo eu acredito foi um carnaval atípico porque há dois anos eu acho eu não sou muito ligado carnaval porque eu não gosto de carnaval mas eu acho que foi um carnaval atípico diferenciado porque a gente não viu notícia de muita muita anormalidade a gente não viu que era normal antigamente era homicídio era violência enfim acho que foi a energia da gente nos eventos eu acompanhei vários e eu acho que quando a gente é bom a gente leva um pouquinho de bondade também para o ambiente e a gente pôde melhorar isso aí não houve mortes houve uma briguinha aqui outra ali é normal mas graças a Deus não tivemos óbito em nossa cidade isso é importante eu participei de vários blocos a gente interagiu foi lá conversou com a população conversou com os artistas demos oportunidades a artistas que nunca tocaram no cabo poxa posso falar aqui da minha amiga é agora fugiu aqui é aquela eu vi uma do Catra do Catra é essa? não Servi Nascimento Servi Nascimento nunca tocou no cabo uma cantora cabense reconhecida no Brasil todo foi para o baile municipal nunca tocou também então Servi tocou no carnaval Servi tocou no baile houve uma preocupação nossa em ir ao governo do estado pedir uma estrutura do governo do estado para a gente pudesse fomentar nossa economia ganhamos um valor de cento e cinquenta mil reais e aí isso foi muito importante porque pudemos contratar algumas bandas e no final a gente teve aí mais a a benção do prefeito para que a gente pudesse melhorar mais as contratações e atender nossos artísticos quero mandar um abraço para todos vocês vocês foram muito importantes aí nesse carnaval levando alegria entretenimento diversão para o povo reconheço que houve críticas de alguns evangélicos mas a gente tem que entender o seguinte temos que agradar todo o público da cidade quando é eventos evangélicos a gente patrocina a gente fomenta a gente corre atrás e também atender o público comum da cidade o católico todos eles é nossa obrigação Eduardo eu quero aproveitar também de perguntar mas antes de tudo eu quero mandar um abraço aqui para a nossa chefa a nossa amiga vereadora Tereza de Potezinha que está nos acompanhando um abraço amiga Tereza ela citou a Ava que também participou do carnaval canta muito fez um hino para a gente um hino do carnaval cabense parabéns Ava muito obrigado e assim como todos que estão nos acompanhando sabem a gente é uma oposição no Cabo de Santo Agostinho uma oposição com coerência propositiva e muitas pessoas Eduardo durante o carnaval vinha nos procurar para reclamar para reclamar em questão do espaço 9 de julho que vem sendo utilizado inclusive quero mandar também um abraço para o nosso amigo FL Produções Fernandinho um cara que sabe o que faz meu amigo Felipe Boquinha também que fez agora o Cabo em Dó o maior bloco de carnaval do Cabo cara parabéns muito bom eu vi você participando lá também Eduardo foi top parabéns meu amigo Felipe sempre fazendo os melhores eventos do Cabo junto com o FL mas aí a galera vem me perguntar muito Eduardo a questão da utilização do espaço público para fazer os eventos certo alguns eventos que são abertos ok mas aí a galera reclama muito questiona muito quando o evento é fechado coisa que não era rotineira aqui no Cabo usar um exemplo a 9 de julho eu sei que tem a questão de terreno tem taxas e pagos enfim mas a população não sabe e aí acaba criticando indo nas redes sociais falar mal e tal porque assim não sabe que tem todo um trâmite para aquilo acontecer e aí é bom que você possa também estar pontuando alguns pontos e dizer sobre falar sobre essa questão do evento os eventos são fechados na praça 9 de julho coisas que não era rotineira em gestões passadas a gente não via isso acontecer e aí eu acho que pelo fato de não ver o povo está ganhando dinheiro com espaço público e tal enfim mas aí eu espero que você possa estar explicando um pouco também para quem está nos acompanhando você e muita gente não via no passado porque a gestão não permitia não queria então qualquer pessoa qualquer empresa qualquer entidade instituição que quiser fazer um evento aqui no cabo de santo agostinho e tiver devidamente qualificado com rt's com engenheiros com isso com aquilo com toda todos os protocolos que tem que ser que são exigidos pelo município pode sim claro que a gente fez uma consulta jurídica no nosso setor jurídico e vimos que podíamos liberar sim aquele espaço que estava subutilizado e sendo usado como locais infelizmente de usuários de drogas e aí a gente passou a ceder a pedido mas com pagamento de taxa seguindo toda a parte jurídica os protocolos exigentes pela secretaria de meio ambiente e planejamento seguindo orientação jurídica liberamos sim e liberamos para qualquer um que quiser fazer o evento que seja dentro da legalidade atendendo todas as expectativas claro quem está usando lá está pagando pelo espaço um valor que é uma taxa está cobrando ingresso está mas quem se sentir lesado a população pode procurar aí o ministério público poder que tiver aí que diz respeito a isso e tentar ver se existe algo de errado ou não eu particularmente falei com o nosso setor jurídico temos um respaldo do jurídico e os shows estão acontecendo claro e outras bandas outros empresários que quiser fazer também iremos aumentar o valor dessa taxa iremos ampliar mais essas questões de shows existem shows em todos os lugares em Serrambi existe é pago pelo espaço não é viabilizando nem olhando não é amigo de gestão não existe esse tipo de preferência a prefeitura aquele espaço está aberto para qualquer um que queira fazer seus eventos e trazer suas atrações para o Cabo de Santo Agostinho é isso aí acredito que o secretário respondeu porque assim Eduardo as pessoas nos procuram muito e alguns pontos eles não vão entender isso é sempre bom quando a gente tiver uma oportunidade a gente está passando o que realmente de fato é mas a gente quer mandar um abraço aqui também para o nosso amigo Rodrigo Lira meu amigo Rodrigo lá de Pontos Cavalho colocou aqui boa noite amigo boa noite aos amigos gostaria de parabenizar o blog do blog e o secretário Eduardo Cajueiro que vem fazendo o melhor trabalho à frente da Secretaria de Desenvolvimento pegou um desafio e vem fazendo o dever de casa a gente sabe a gente sabe e agradece aí viu que o nosso trabalho é destaque no Cabo de Santo Agostinho é compromisso o nome disso compromisso com o povo compromisso com empresários comerciantes investidores em nossa cidade e também tem mais aqui realmente a segurança foi vista em todos os blocos do mais simples ao mais populoso parabéns isso também deixa eu atrapalhar aí um pouquinho essa questão a gente conversou com a governadora que é importante frisar isso pedimos o apoio do 18º Batalhão mas do Comando Geral do Estado da Polícia para que pudesse nos atender com a melhor efetividade o maior efetivo de policiais para que a gente trouxesse aquele aquele sentimento de segurança a sensação de segurança para nossos munícipes e claro isso resultou aí em resultados importantes falando da governadora falando da governadora como é que então Eduardo a gente rapidão mais uma pergunta mais uma pergunta não mais uma parabenização aqui Carnaval de oportunidades dos artistas cabense obter os espaços cultura popular o coco ciranda corpo de roda tudo secretário muito humano show então a gente só tem cara quando a gente vê que a gente coloca o nome numa enquete numa pesquisa e a galera vai em peso votar então a gente já sabe que o cara é bom mas dando continuidade aqui a gente quer saber Eduardo como foi a chegada de Eduardo Cajueiro a Raquel Lira como Eduardo Cajueiro chegou como foi essa esse primeiro contato essa aproximação esse entrosamento que a gente sabe que o seu entrosamento com a governadora é forte é grande inclusive eu acredito que no primeiro momento você trouxe mas aí o gestor optou por não apoiar ela mas a segundo momento o gestor do cabo o prefeito que foi lá abraçou a causa e saiu de mandadas com Raquel Lira no segundo tempo mas a gente sabe aqui e é bom lembrar que no cabo você foi o aliado primeira hora no cabo não é isso se tiver errado pode corrigir a gente aqui que a gente é leigo em algumas coisas mas até onde a gente sabe Eduardo Cajueiro foi o cara responsável por trazer Raquel pro cabo mas até aí a gente sabe a população sabe os amigos sabem os seguidores sabem mas a gente quer saber agora como foi essa aproximação como foi a chegada de Eduardo Cajueiro a Raquel Lira a campanha de Raquel Lira e esse essa parceria que a gente viu e tá vendo que tá dando certo Raquel foi uma pessoa que eu conheci através de Armando que é o meu líder político um exemplo de político ético no estado recebi um convite uma missão pra gente poder conhecê-la primeiro depois tive a oportunidade de ir a Caruaru pedir de Armando também a gente teve o primeiro contato em abril do ano passado e do ano retrasado e ano passado a gente iniciou as conversas eu trouxe Raquel à prefeitura duas vezes pra dialogar com o Queco que ela tava naquele como prefeita de Caruaru ainda não era candidata mas era pré-candidata ao governo do estado onde ninguém acreditava realmente mas desde o primeiro dia que eu encontrei Raquel eu vi o brilho nos olhos dela inclusive você foi responsável por converter meu voto porque eu sou eu assumo minha gente a gente tem que ter lado a gente tem que ter lado eu sou bolsonarista tá quem quiser me criticar pode criticar é um posicionamento respeito de todos né eu sou bolsonarista mas esse cidadão me convidou pra ouvir a mulher e a gente foi Marcinho chegando lá ele chamou ela e disse ó Raquel isso aqui é bolsonarista e vota Riantos Ferreira pra governador ela disse que quando ela terminasse eu sairia dali convertido e realmente eu entrei é bolsonarista e saí Raquel Lira a mulher é fera ela conseguiu mudar ela convenceu a mulher tem realmente vocação e cara vou te falar eu acho que ali foi a melhor palestra de um político que eu vi que eu já participei aquela mulher é fera ela veio não ela veio aqui no Intercita e depois foi na Chacra e tal mas pode continuar eu posso dizer a você que você teve a participação em uma ou duas eu tive em várias então é pra mim é sentimento de gratidão gosto de ouvir Raquel falar Raquel conversar Raquel palestrar isso é de extrema importância eu sabia que quem escutasse Raquel votava nela então a gente seguiu ali o alinhamento até ela se tornar a candidata a governadora lá com 3% no início e depois foi crescendo e foi crescendo devagarinho é realmente o nosso gestor não acreditou no momento eu até tive uma conversa com ele por um alinhamento partidário um alinhamento político eu ia caminhar com Raquel não foi nada proibido não foi nada escondido foi autorizado pelo prefeito e ali ele disse a mim posso até confessar aqui Raquel não vai pra lugar nenhum não Eduardo porque era o sentimento de muitos naquele momento não é que ele não desejasse isso mas aí fez um comentário quem vai ganhar é Danilo Cabral e ainda tem muita gente Eduardo que fala que ela ganhou pela fatalidade que aconteceu com o marido eu não acredito nisso eu não acredito nisso Raquel nasceu pra ser governadora de Pernambuco e a melhor acredito que realmente ela vinha com tudo e teve aquela questão do marido e foi uma tragédia lamentável de querer que uma mulher governasse o estado sentimento de mudança a canseira a oligarquia de muitos anos foi o que aconteceu aqui na cidade também a cara da mudança do estado ela veio com tudo a gente tinha pesquisa tinha esse sentimento na rua de mudar de não querer mais a gestão do PSB então foi assim a gente enfrentou algumas críticas de algumas pessoas da gestão que não entendia isso aí houve alguns arranhões sempre é comum né Eduardo foi superado mas eu vou confessar aqui aqui é oposição quando eu fui colocar o adesivo lá do do amigo Cajueiro isso era com a foto dele não só com a foto do prefeito então Eduardo é assim tem dessas coisas tem dessas coisas Eduardo é o seguinte eu fiquei triste apesar de que eu não pedi pra ninguém colocar com foto minha porque a gente só fez a pedidos de algumas pessoas eu acho que foi 10 adesivos porque pediram os adesivos eram da governadora junto com a vice mas aí houve isso aí mas já tá superado ela é governadora o que foi no meu carro realmente foi Raquel e Priscila e aí eu até falei assim se tiver algum com o Eduardo eu coloco até pelo fato de ter sido o Eduardo sabe e assim Eduardo eu gosto eu gosto da política pela beleza que a política ela sempre vai ter uma sua frente é a hierarquia que tem na política tá e aí eu acho que assim eu me senti eu me senti na responsabilidade naquele momento de de estar ali apoiando o Raquel mas de estar também ali junto com o Eduardo porque o Eduardo me apresentou tal me apresentou que realmente aquela mulher ela é sabe fora da curva extraordinária aquela mulher fora da curva realmente ela é e vai fazer um grande trabalho a gente tá vendo aí as transformações que Pernambuco precisa vai acontecer acredito estamos vendo já algumas mudanças a diferença uma governadora que anda na população sobe ladeira cara eu tava vendo um dia desse eu tava vendo um dia desse ela subindo o murro na questão da água ela foi lá ela foi lá cumprir a promessa é bom assim então assim cara é sabe é de você realmente ficar pasmo assim você dizer pô realmente ela tá fazendo ali tá junto com o povo tá indo pô governador não é um vereador é vereador é acostumado você é costumeiro é que nem fala os mais velhos você vê o vereador na rua você vê o vereador na comunidade às vezes até dentro do canal entendeu mas a governadora a governadora subiu o murro foi lá na casa do pessoal abraçou disse que ia ia lutar e realmente chegou a água lá e tal a gente teve lá atrás até acho que na terceira vez que Raquel veio foi pro Mercadão tinha um grupinho pequeno orquestrado acho que foi foi financiado por algumas pessoas pra tentar tumultuar Raquel pegou ali ó desatou o nó o povo saiu de lá rindo meu amigo saiu de lá feliz ela inclusive quem tava no motim lá não foi mais de seis pessoas não foi muito importante isso porque ela disse deixa comigo isso aqui eu sei tratar e aí conversou dialogou a gestão vem vem trazendo aí alguns resultados positivos em relação a algumas transformações que a gente vai ter e eu acho que a população vai agradecer bastante quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Maicon o famoso fofinho transporte um abraço meu amigo você tem envolvimento nisso aqui também tá acontecendo com um dedinho de ajuda sua de contribuição seu é sua quero mandar um abraço pros nossos amigos da TV cultural meu amigo Adriano e os demais que tem uma equipe massa gente boa conhece Eduardo Adriano gente boa conhecido como Poodle meu irmãozinho da banda pressentimentos um abraço aí a todos vocês mandar um abraço pra minha esposa que também tá nos acompanhando um beijo tá até doidói daqui a pouco tô chegando pra cuidar de você quero mandar um abraço pro nosso amigo João Turrubina aquele cara que é diferenciado meu amigo João Turrubina um abraço abraço João tava até a pouco um baleado também não sei se já já se se recuperou né e fazer mais algumas perguntas ao nosso secretário né temos tempo ainda a produção vamos embora Eduardo a gente sabe que você tem um olhar crítico tá em todos os e acredito que eu em todos os pontos mas aí eu queria te fazer uma pergunta sobre a política ou sobre a gestão do armazém se você ficar à vontade de responder o que a gente porque assim o que a gente vê a gente que tá de fora a gente vê mais do que tá de dentro né é o que fala os mais velhos todos que tão de fora vê que tá melhor do que quem tá dentro e a gente vê diversas picuinhas que nem meu amigo Abidoral fala na gestão do armazém mas assim a gente pode até tá vendo errado eu posso até acrescentar aqui o seguinte né como o cajueiro como diz aquele tal ele tá fazendo o dever de casa fazendo dele e não tá olhando né tipo assim como se ele estivesse fazendo dele cada um tem que fazer o seu que é o correto que é uma engrenagem mas a gente será que nesses dois anos o cabo voltou a ser feliz de novo ou você acha que ainda ou tá caminhando a nova história ainda tá sonhando enfim o que você quiser responder fica à vontade é uma pegadinha pessoal olha todos vocês saibam que nada disso aqui foi premeditado nem consultado anteriormente mas é um ponto de vista político é uma análise política concordo concordo perfeitamente é que as vezes as pessoas mas também se ele quiser responder eu acredito que você tem muito a contribuir com a política cabensa claro então seu seu ponto de vista é posso dizer que necessário tá pra mim pra quem tá nos acompanhando pro nosso amigo Marcílio porque assim é um ponto de vista de um político a gente não é político a gente é politiqueiro certo e você é um político cara então é muito importante o teu ponto de vista eu vejo a política da seguinte forma a gente tem que melhorar diariamente acredito que a gestão ela tem muito a se entregar e a fazer ainda pra o povo do cabo é se a gente não for crítico entre nós mesmos e não aceitar as diferenças dos outros as opiniões das pessoas a gente não vai melhorar a gente vai achar que tá reinando então eu sempre fui crítico a mim e sempre quero fazer o melhor e acredito que a gestão ela tem por obrigação de melhorar melhorar na educação melhorar na saúde melhorar na cultura no esporte no desenvolvimento no turismo diariamente isso é primordial você tem que ter isso pra sua vida é como eu quero muitas vezes que o caminhão economize mais o consumo de combustível ele faz 2km com 1 litro de óleo diesel a 7 reais eu quero que ele faça 5 então é isso que eu quero que a gestão eu não quero mais ser empresário não ela possa melhorar cada vez mais dar uma merenda melhor dar um salário mais digno dar melhorias contínuas isso é o que eu desejo então avalio a gestão hoje como uma gestão inclusiva uma gestão que vem dialogando com algumas pessoas é uma gestão são vários secretários são vários secretários comprometidos mas que o melhoramento tem que ser diário a política tem que ser boa nos 4 cantos do município então não me sinto incomodado meu amigo Alain de forma alguma de responder que temos que melhorar temos que melhorar e muito temos que ser mais coerentes temos que ser mais sinceros temos que fazer entregas importantes pra nossa cidade não tenho medo nenhum o que eu tenho feito lá na pasta de desenvolvimento econômico é de coração é com compromisso por isso que as pessoas não há críticas em relação a mim muitas vezes eu sou criticado dentro da própria gestão por acharem que eu estou fazendo campanha eu não estou nem eleição começou ainda eu não estou fazendo campanha eu estou fazendo um trabalho bem feito que precisa ser divulgado que precisa ser mostrado pra o povo então eu divulgo fui questionado pelo Ministério Público porque eu sei quem fez a denúncia um fogo amigo muitas vezes pra tentar calar você prejudicar mas eu não ligo pra isso não porque uma que a recomendação estava toda errada é de algo lá atrás e que eu fui orientado juridicamente pra nem ligar pra aquilo respondi ao Ministério Público e estou seguindo minha vida normalmente fazendo aquilo que eu gosto e que eu sei fazer e bem feito e sendo aceitado pela população isso é o que é importante espero que cada secretário tenha esse mesmo compromisso não é que eles não tenham não admiro cada um secretário da Prefeitura do Cabo quero aqui mandar um abraço pra todos eles são 24 secretários altamente preparados comprometidos e que me orgulho em fazer parte e sou um que sou dedicado 24 horas pra gente poder fazer o bem sem olhar a quem respondido quero mandar um abraço ao meu amigo Pixote que está nos acompanhando nosso amigo Everton Everton Farias parabéns Eduardo tamo junto Everton abraço e pra gente está finalizando Eduardo ainda tem mais duas perguntas a gente a produção já falou que a gente está no está no limite mas a gente vai perguntar vamos lá Eduardo deixa eu só pegar uma filinha que a gente fez porque essa pergunta aqui e antes disso quero mandar um abraço pra todos vocês que está assistindo nossa live aqui através da minha rede social Eduardo Cajueiro sigam aí viu pessoal a gente já chegou a 50 pessoas aqui em nossa live graças a Deus são vocês que estão aí mandando pra cada duas três pessoas isso é importante demais peço o povo seguir a gente esse é o secretário blogueirinho Eduardo no teu ponto de vista quanto secretário hoje da pasta eu queria que você pontuasse pra gente por favor qual a tua principal conquista a frente da secretaria que você possa olhar e dizer eu acho que Alan eu acho que o fato da gente ter trazido tal coisa eu acho que o fato da gente ter conseguido tal coisa fala pra gente aí pontua por favor qual a principal que tu acha sinto de pô vamos ser essa daqui pra mim foi difícil a pra mim foi empregos no Cabo Santo Agostinho a gente conseguiu bater a meta a gente empregou do início da gestão desculpa até hoje mais de 15 mil pessoas isso não é dados feitos por Eduardo não até do Caged e através do Cine e de ferramentas que a gente tem então pessoas do Cabo Santo Agostinho mais de 15 mil empregos a gente se for falar tem várias coisas que me orgulha foram quase 100 empresas que vieram pra o Cabo 15 de grande porte a gente teve conquistas na área do esporte também a gente levou modalidade de surf campeonato de surf campeonato de vôlei de frescobol foram várias modalidades Nino é um excelente secretário comprometido que tem aí buscado entender cada demanda da parte do esporte claro que todo mundo tem crítica em um determinado momento a gente tem que saber digerir e melhorar cada vez mais a gente também pode dizer que ficamos muito muito felizes com a questão da rota 60 que é a rota do turismo do litoral sul que a gente regionalizou lá em Brasília hoje existe essa rota 60 que é o início da PS 60 que é no Cabo que finaliza lá em São José da Coroa Grande com isso a gente vai buscar benefícios do governo federal pra que a gente possa fazer CATS que é o centro de atendimento aos turistas não só pra o Cabo mas que beneficie Cabo Ipujuca Serinha En Il Formoso Barreiros Tamandaré e São José da Coroa Grande então isso pra mim é motivo de alegria alegria a gente tentar melhorar a vida do agricultor quero mandar um abraço pra todos eles é isso eu não vou me estender muito porque a gente tá com o tempo curto mas eu espero de volta aqui novamente já sinta-se convidado a última na verdade a gente ainda teria duas duas perguntas mas aí a gente consegue pode fazer eu respondo rápido mas aí a gente consegue englobar as duas porque praticamente uma completa a outra seria o posicionamento do PSDB sendo que você é o presidente municipal hoje qual seria o posicionamento do PSDB nas eleições de 2024 tá e a complementação mais uma vez eu falo eu volto a falar se o amigo se sentir confortável em responder pode responder mas também se achar que não deve a gente vai entender tá qual será o posicionamento do PSDB em 2024 e Eduardo em 2024 Eduardo Cajueiro é prefeito é candidato a prefeito ou não é uma boa pergunta isso aí não tem Eduardo rapidinho essa essa pergunta ela foi feita ela foi formalizada é mediante a rumores populares tá volta a falar rumores populares cogitações blogs que a todo momento fazem enquete com teu nome referente a uma uma chapa majoritária né então assim a gente sabe que você tem capacidade pra tal ato mas sabemos também que você faz parte de um grupo mas todo mundo quer saber o pessoal que tá nos acompanhando Eduardo 2024 qual é o posicionamento do PSDB e você é candidato a prefeito ou não veja o PSDB a gente estamos realmente na presidência no cabo eu quero fazer vereador tô organizando alô um abraço meu irmão tô organizando a sede agora que vai ser lá em Pontos Cavalho onde foi nosso comitê vai ser ali a sede municipal do PSDB claro que com a anuência da nossa governadora e eu tenho um alinhamento com a gestão o PSDB tem um alinhamento com a gestão que é com o do armazém estou satisfeito mas a gente comanda e faz parte de um grupo e claro que alguns objetivos a alcançar a questão do PSDB em 24 compromisso maior é fazer vereador no cabo de Santo Agostinho e claro que alinhado com a governadora claro que alinhado com Armando Monteiro e alinhado com a gestão essa questão de uma candidatura uma futura candidatura é algo que a gente vai maturar ainda claro que muita gente pede o sentimento foi aflorou mais na questão do apoio a Raquel a gente teve um boom de conhecimento através disso que é o resultado daquilo que a gente produziu que foi um bom resultado que ela teve 23 mil votos no primeiro turno 73 no segundo turno então isso é foi de extrema importância muita gente me para na rua para perguntar e aí você vai ser a terceira via você vai ser candidato eu respondo nesse ponto aí que a gente bate porque hoje no cenário do cabo não se encontra essa terceira via ou tem hoje surgindo o Cajueiro com o João Turbina também que veio candidato a deputado estadual até mesmo até mesmo o Jefferson Timóteo é Jefferson conquistou mas eu acredito assim quando o cara ele é aceito que ele foi para ser um deputado ele devia tirar o mandato dele como deputado eu acredito que sim para contribuir da mesma forma de um vereador que ganha as eleições e assuma a secretaria eu acho que no meu ponto de vista eu acho que ele vai contra todas aquelas pessoas que votou nele exatamente eu do ponto de vista meu enquanto no olhar clínico a política mas a gente acredita também que tem a questão do grupo político mas o que a gente vê hoje Eduardo eu vejo que é o entendimento das pessoas na rua Eduardo apoiou a governadora eleita hoje a governadora que ganhou as eleições é presidente do PSDB o partido tem legitimidade tem movimentação para lançar um candidato normal eu acho que a questão é essa dúvida é normal é comum dos eleitores é comum as pessoas pedem isso na rua mas não sabe como é que está a relação de Eduardo com o Queco com a gestão se o Queco é candidato se não é candidato porque há esse questionamento na cidade mas segundo o prefeito fala que vai para uma reeleição mas o seguinte o que depende de Eduardo ser candidato ou não não é simplesmente de Eduardo eu não vou ser candidato de mim mesmo se for um compromisso que a governadora queira ter um candidato do PSDB no cabo eu serei candidato naturalmente eu não vou desrespeitar isso por um alinhamento partidário agora a gente tem que estar se posicionando se colocando de repente como tal porque tudo pode acontecer na política e ao mesmo tempo nada o que não se pode é eu cavar um buraco e me enterrar dentro dele e fazer de conta que nada existe isso aí não pode eu fui candidato a prefeito em 2020 eu estou um ser político eu contribuo com a sociedade do Cabo Santo Agostinho então isso tem que ser levado em conta que a gente nos colocou lá atrás fizemos uma fusão uma coalizão para poder ganharmos a eleição mas a qualquer momento isso pode ser realmente quebrado isso são conjunturas políticas que de repente pode se tomar outros rumos mas nada impede de continuarmos alinhado com a gestão que é onde eu estou que respeito que tem um posicionamento ético mas já que vocês perguntaram aqui não existe script aqui é ao vivo e a gente não está aqui para perguntar o que o entrevistado quer que seja perguntado a gente vai perguntar o que a população quer que seja perguntada mas estou preparado para tal missão se ela for dada a mim e também estou preparado para uma coalizão se também for dada a mim a questão de uma candidatura é muito ainda muito cedo para que a gente possa expressar isso tem compromisso em fazer candidatos a vereador tenho tenho certeza que a gente vai eleger mais de dois vereadores pelo menos dois vereadores no capo de Santo Agostinho isso aí é compromisso você que tem intenção e vontade de ser vereador no capo de Santo Agostinho já tem já tem aí um caminho PSB o PSDB vai estar aí comprometido em eleger no mínimo dois vereadores no capo de Santo Agostinho com certeza então vamos ver aí que faz um tempo já que a gente não vê isso aí já sabe o que faz dois vereadores vai ficar com a cadeira já esquentando é então pergunta respondida acredito eu que deu para entender claramente que Eduardo Cajueiro tem compromisso com o grupo que faz parte hoje mas também é como se como você você vai lá faz o alistamento no exército aí vai para a reserva mas fica sabendo que se em qualquer momento chamar você vai ter que cumprir o chamado e aí foi foi esclarecido Eduardo missão é missão Eduardo a gente chegou no nosso limite chegamos no nosso tempo a produção aqui já está em cima aqui a gente quer agradecer primeiramente aqui a nossa equipe que se dedicou para caramba para acontecer diversas com essa a diversidade de problemas que a gente enfrentou vou pegar um gancho aqui também que Alain também né Meron vem passando por um trabalho também né e aí a gente a gente vem com toda dificuldade a gente conseguiu né onde eu já acredito que muita gente não queria que isso acontecesse porque falam que blog de oposição posição enfim gente vamos parar com isso nem todo mundo tem que ser do mesmo time tem que ter a divergência não só na política mas em tudo faz bem é natural né a gente não só pode conversar com nossos pares e eu vou dizer a você você está muito simpático muito bonito com essa barba bem alinhada o cabelo obrigado eu tive esse cuidado de hoje estreia Eduardo Cajueiro então vamos vamos alinhado vamos dar um talento para chegar lá a altura do convidado outra coisa eu não lhe vejo como oposição a ninguém isso é um blog que é independente que não tem amor nem a um lado nem a outro isso é importante a informação boa tem que chegar à população tem que chegar para a política parabéns meu irmão continue assim e eu espero que todos tenham essa mesma postura porque isso faz bem isso é bom para a política eu não vejo você xingando ninguém eu não vejo você com palavras de baixo calão através do blog então isso é importante tenho certeza que o prefeito é seu amigo gosta de você e que esse programa que é pioneiro a gente possa ter aí companheiros que ajudem a melhorar o espaço do podcast do opositor tenho certeza você vai ter um amigo que vai contribuir acredito que se chama que ganhou hoje Eduardo Cajueiro acredito Eduardo e todos também vão ter a oportunidade de vir sim com certeza aqui que a gente possa deixar assim esse ambiente descontraído para brincadeira para piada para a gente tirar onda para a gente tomar um café tomar uma cana de repente se você quiser um whisky sim uma cerveja vai ter também meu amigo Meron vai nos proporcionar mas assim para a gente finalizar eu quero agradecer mais uma vez a você por se fazer solícito em vir ao nosso amigo Meron ao meu amigo também que o nome dele é complicado todo mundo que chegou aqui perguntou se ele tinha apelido é apelido é apelido é apelido é apelido é apelido é apelido como é Jimmy Hanson rapaz chama de Ren o nosso amigo Ren né o meu amigo Balbino que está aqui acompanhando o nosso amigo Eduardo e dizer que isso aqui hoje apesar de tudo aí eu estou muito feliz porque é um projeto Eduardo que a gente vem idealizando há muito tempo né aí há um tempo atrás há uns dias atrás praticamente eu topei com o meu amigo Meron ele também tinha o mesmo pensamento e a gente uniu as forças e está aqui e quero dizer que a gente vai estar aqui por muito tempo né vamos conversar com diversas personalidades política do cabo e querendo lembrar que aqui é política tá a gente vai falar de política que é um assunto que a gente gosta que a gente entende né e dizer que eu estou muito feliz pelo pelo esse acontecimento hoje né onde diversas pessoas eu acho que desacreditaram da gente a gente está aqui com toda dificuldade segue aí gente opositor e dizer também e assim agradecer que depois de quatro anos parabéns conseguimos bater o 8K né todo o pessoal que aí eu orgânico Eduardo quer saber de uma coisa você acredita que eu conheço todo mundo que me segue assim não conheço pessoalmente mas eu sei que é seguidor quando eu vejo que diminuiu o seguidor é porque tem muitos aí que é fake né aí eu vou ver esse cara me seguia essa pessoa me seguia entendeu então assim quatro anos né um projeto que começou lá atrás e hoje a gente a gente conseguiu realizar mais uma vez obrigado pela simpatia tá pela pela força por estar aqui com a gente por compartilhar por compartilhar esse momento que é especial demais pra mim pra gente aqui que faz o blog do opositor a TV Portal do Sol que é do nosso amigo que abriu o espaço e a gente tá aqui pessoal toda terça-feira tem Instagram segue aí gente Portal do Sol Web TV Portal do Sol e aí assim Web TV Portal do Sol toda terça-feira vamos estar entrevistando alguém tá fica ligado que a gente vai ter muita coisa boa espero ter você aqui mais vezes com a gente e acredito que em outros né outras situações porque hoje foi realmente improviso porque aconteceu diversas coisas mas a missão foi cumprida realizamos hoje o nosso primeiro programa nossa estreia e só gratidão e a você também meu amigo é primeiro quero quero dar uma palavrinha aqui agradecer a Deus que deu permissão pra isso pra que a gente pudesse mesmo no improviso tá aqui e aí a todos vocês meu amigo é Messinho é Marcílio 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 que não é é é o Gutenberg não é bem Gutenberg não é é como é que é é Gutenberg Gutenberg agradecer a TV Portal do Sol amigo agradecer a você Alan que é um cara que tem se destacado aí no Cabo de Santo Agostinho com seu blog é bom tá aqui é bom a gente expressar agradecer a todos vocês que nos assistiu que nos parabenizou meu amigo Jó e todos que estão aqui na minha rede social agora a gente tem nesse momento trinta e seis trinta e sete graças a Deus muito obrigado e a todos vocês que nos assistiu aqui no podcast faço questão de convidá-los a seguir a página não só a do opositor tá mas a minha também segue aí pessoal Eduardo arroba Eduardo Cajueiro vou mandar um abraço nosso amigo Rodrigo Neto que entrou agora Rodrigo queremos você aqui também viu logo logo você vai estar conversando com a gente aqui mas é isso pessoal seja um patrocinador seja um patrocinador e também você que queira que é empresário que queira estar aqui passando a tua imagem a tua empresa aqui entre em contato com a gente a gente vai estar deixando logo após nosso WhatsApp entre em contato com a gente e seja um colaborador né Eduardo claro valeu pessoal um abraço estamos juntos e nos encontramos próxima terça-feira não é isso Marcelo é isso aí um abraço a todos e valeu aí tchau gente deixa eu dar um abraço tchau tchau